Oi gente, bem-vindos a mais uma receita aqui no canal. E essa além de fácil é deliciosa. Bora começar? Aqui em um recipiente eu tenho 500 gramas de farinha de trigo. Vou adicionar meia colher de chá de sal e vou misturar bem. Agora vou fazer um buraquinho aqui no meio e vou adicionar 400 ml de água em temperatura ambiente. Vou adicionar também 1 colher de sopa de açúcar e 1 colher de chá de fermento biológico seco, 5 gramas, que é equivalente a 15 gramas do fresco. Agora eu vou misturar bem aqui no meio. Paro um pouquinho e acrescento 2 colheres de sopa de azeite. E em seguida volto a misturar até que todos os ingredientes fiquem bem agregados. A principal característica dessa massa é que ela fica bem úmida e grudenta. Olha só gente, essa é a textura correta da massa. Vejam só como ficou. Agora vou regar com mais um pouquinho de azeite. Vou cobri-la com filme plástico em um paninho de prato. E deixo descansando por 20 minutos. Vejam como ficou. Agora eu vou dobrar a massa sobre ela mesma, pegando sempre da base e indo até em cima. Olha só como é fácil. Vou fazer aqui até completar toda a volta. Cubro novamente com o filme plástico em um paninho de prato. E deixo descansando mais 20 minutos. Olha como ficou. Agora é só repetir todo o processo novamente. Gente, esse pão aqui qualquer um pode fazer, porque é muito fácil. E o resultado é sensacional. Vou cobrir novamente e deixar descansando por mais 20 minutos. Olha como cresceu. Agora vou regar uma forma que eu vou utilizar com um pouco de azeite. Essa fórmula mede 33 centímetros por 22 por 5 de altura. Vou colocar a massa aqui. E olha só que massa mais bonita. Cheia de bolhas. Agora vou fazer a última seção de dobras aqui na forma. Vejam como é simples. Depois disso, eu vou virar a massa para que as emendas das dobras fiquem voltadas para baixo. Em seguida aqui, gente, eu vou virar novamente a assadeira para ficar mais fácil. E olha só, eu vou espalhar essa massa até que ela fique mais ou menos do tamanho da minha assadeira. Olha só. Feito isso, eu vou cobrir novamente com o filme plástico e o paninho de prato. E deixo descansando por mais 20 minutos. Enquanto isso, em outro recipiente, eu tenho 4 dentes de alho bem picadinhos. Vou adicionar sal a gosto. E vou colocar também pimenta a gosto, que é totalmente opcional. E adiciono aproximadamente 2 colheres de sopa de azeite. Vou misturar bem. Gente, esse molhinho aqui fica delicioso. Agora, gente, eu vou pegar a massa que já descansou. E olha só quanta bolha já formou. Agora, com os dedos passados no azeite, eu vou fazer esses movimentos assim para criar ainda mais bolhas. Gente, é muito fácil. Feito isso, eu vou colocar agora o molhinho de alho que eu fiz. Espalhando bem. Gente, esse sabor do azeite temperado com alho vai impregnar nesses buraquinhos aqui, que vai fazer toda a diferença. Fica uma delícia. Olha só, espalho bem. E agora, para finalizar, eu vou ralar um pouquinho de queijo, que é totalmente opcional. E pode ser o queijo da sua preferência. Em seguida, eu vou levá-lo ao forno pré-aquecido a 180 graus, por aproximadamente 35 a 40 minutos no forno. É só ficar de olho aí. E olha só que coisa mais linda que fica, gente. E essa massa é sensacional. Além de fácil, é uma delícia. Fica super macio e bem aerado. E essa crostinha crocante de queijo e o sabor do alho com azeite, gente, é sensacional. Façam aí e deixem nos comentários o que acharam da receita. Compartilhem com amigos e familiares. Essa é uma ótima opção aí para fazer no final de semana e acompanhar o churrasco. Espero muito que vocês tenham gostado. Tchau, tchau.